Vamos lá, eu estava preparando aqui essa mensagem para a gente falar um pouquinho, não quero me alongar muito não mas é algo que estava falando aqui no meu coração Gênesis capítulo 22 falar desse nosso relacionamento com Jesus eu acho que tem aqui algo muito interessante que a gente pegando essa trajetória de Abraão e é a primeira vez que, por exemplo, a palavra adoração aparece no Velho Testamento isso é algo que é muito importante a gente notar isso a gente aprende isso na escola bíblica a primeira vez que aquela palavra aparece na Bíblia no Velho Testamento, no Novo Testamento é a primeira vez, não o conceito, mas a palavra que a palavra adoração aparece no Velho Testamento Gênesis capítulo 22 e diz assim, depois dessas coisas pois Deus Abraão aprova isso é algo muito interessante porque no nosso relacionamento com Deus a gente aprende isso na academia que a nossa fé está constantemente sendo colocada à prova nessa época que a gente está vivendo hoje a nossa fé está sendo colocada à prova para saber se realmente nós acreditamos em Deus ou acreditamos no nosso próprio recurso na nossa própria suficiência e foi assim com Abraão Deus colocou Abraão à prova e ele disse Abraão, este lhe respondeu eis-me aqui e a primeira coisa que eu consigo ver aqui nesse texto é que essa expressão eis-me aqui é a mesma expressão, por exemplo que Samuel usa para responder a Deus lá naquela passagem você lembra lá de 1 Samuel quando Eli vira para Samuel e fala Samuel olha se você ouvir essa voz de novo responde eis-me aqui e essa expressão eis-me aqui é uma expressão de um servo para o seu Senhor então Abraão não estava respondendo de qualquer forma Abraão, você sabe foi considerado amigo de Deus era um homem que andava pela fé está lá no hall da fé em Hebreus capítulo 11 mas isso não fazia com que Abraão se relacionasse com Deus de qualquer maneira Deus continua sendo Deus então quando Abraão vira para Deus para responder aquilo que Deus estava colocando chamando Abraão de alguma maneira ele responde de uma maneira muito apropriada ele diz eis-me aqui eu sou o teu servo o que você quer de mim o que você precisa que eu faça eu estou me disponibilizando o que eu acho interessante nessa passagem dessa expressão eis-me aqui é a disponibilidade do servo para o seu Senhor e não é uma disponibilidade preste atenção não é uma disponibilidade por obrigação Paulo quando ele diz que ele é por exemplo que ele é escravo da graça ele não faz isso por obrigação a palavra escravo ali ela não tem o intuito de ser algo por obrigação Paulo estava se colocando na posição de servo ele era livre? ele era livre mas ele preferia se colocar de uma maneira onde ele se ligasse ao seu Senhor a expressão ali que era usada para escravo no Novo Testamento era uma posição onde a pessoa se disponibilizava para ser então Abraão ele está se colocando aqui à disposição e é algo que é que é muito importante a gente prestar atenção nisso porque a gente acha ah vamos colocar à disposição de Deus Deus vai pedir apenas com que eu limpe ali a garagem no meu vizinho ou então limpe a entrada da igreja ou faça alguma nesse momento aqui Deus estava querendo pedir o filho de Abraão e Abraão já estava de coração aberto dizendo Senhor eis-me aqui o que você precisa de mim vamos continuar verso 2 acrescentou Deus toma o teu filho o teu único filho Isaac a quem amas muito importante isso primeiro ele fala toma o teu filho no reconhecimento de que havia uma geração de que havia uma promessa que foi cumprida toma o teu filho só que depois ele fala o teu único filho e isso também é muito interessante por quê? porque ele já tinha tido Ismael só que o que eu quero que você entenda é que Ismael era fruto da inteligência de Sara e do esforço de Abraão conseguiu pegar isso? Ismael era fruto da inteligência da razão de Sara que quis dar aquele jeitinho e do esforço natural de Abraão então Deus não considerou dessa maneira como se Isaac fosse o filho perdão como se Ismael fosse filho porque ele estava falando de filho da promessa então ele fala o que eu vou aleluia o que eu vou receber nesse momento não pode ser fruto da carne eu estou aqui diante de você Abraão dizendo pega o teu filho o teu único filho aquele que foi gerado conforme a minha palavra que eu dei pra você nós estamos falando de adoração nós estamos falando de Abraão com o coração aberto e Deus querendo receber algo de Abraão mas Deus não vai receber qualquer coisa e aqui está uma premissa muito legal quando a gente fala de adoração se você está anotando a adoração ela vai envolver quatro coisas principais eu chamo de quatro pilares na nossa vida de adoração que é quem adora quem é adorado o que é trazido e como é trazido essas quatro coisas são importantíssimas na nossa vida de adoração quem adora quem é adorado o que é trazido e como é trazido e a gente consegue ver isso aqui nessa passagem por exemplo quem é que está sendo adorado Deus está sendo adorado quem é que está adorando Abraão o que ele está trazendo o filho da promessa a própria concretização da promessa fruto de algo gerado no mundo sobrenatural e não algo gerado na carne ei eu e você não podemos colocar a carne diante do altar de Deus eu e você não podemos colocar essa carne algo gerado pela carne para que possa adorar a Deus a adoração ela é fruto de uma de algo que Deus inicia em nós e nós respondemos com isso por isso que a adoração a verdadeira adoração é um processo totalmente espiritual no espírito de Deus que nos toca que fala conosco nós percebemos no nosso espírito isso enche toda a nossa vida com toda a nossa vida a gente responde para Deus como? de maneira espiritual por isso que a Bíblia fala de adoração espiritual Romanos capítulo 12 verso 1 rogo-vos pois irmãos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus esse é o vosso culto racional e numa outra versão ou até mesmo no original fala do vosso serviço espiritual o que nós estamos apresentando para Deus a gente está apresentando para Deus algo gerado pela carne porque a gente sabe que a carne ela vai matar a carne foca em mim e se eu apresentar algo da minha carne o foco não está sendo Deus o foco está sendo eu o meu ego o meu egocentrismo e Deus estava se certificando de que Abraão ia entregar algo que começou com Deus porque que isso começou com Deus começou com Deus porque Deus disse a Abraão eu vou te dar um filho aleluia Deus estava sabe o que Deus estava fazendo aqui Isaías 55 ele estava pegando de volta aquela palavra que ele tinha semeado na vida de Abraão e estava trazendo isso para ele em glória Isaías capítulo 55 vamos dar uma lidinha aqui aleluia eu falei que não ia demorar mas não sei não aleluia Isaías capítulo 55 verso 8 diz porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos nem os vossos caminhos os meus caminhos diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os meus do que os vossos pensamentos verso 10 porque assim como descem a chuva olha ele está falando que o pensamento dele é elevado que o caminho dele é mais elevado mas o que eu acho interessante do reino espiritual é que o reino espiritual ele está querendo tocar o nosso natural então no verso 10 ele diz porque assim como descem a chuva não dá mais pra gente dizer que o pensamento de Deus está tão distante porque no novo testamento Jesus chega a dizer que o reino de Deus está perto de você no teu coração e na tua boca por isso nós podemos falar aquilo que está cheio do nosso coração e ver a concretização daquilo que nós estamos aguardando como esperança e proclamando pela fé por quê? porque nós sabemos que os pensamentos de Deus são mais elevados por quê? o pastor aí tem falado sobre isso é o sobrenatural ele está falando sobre isso sobre o caminho de Deus o propósito de Deus pra nossa vida ele está falando do sobrenatural está acima do natural Deus quando ele nos capacita com o seu espírito ele coloca o sobre no nosso natural ele nos capacita a gente fazer de maneira que se a gente olhasse pra nossa situação a gente ia falar como é que eu vou fazer isso? impor as mãos sobre os enfermos? como é que é isso? bom eu tenho uma palavra de Deus eu tenho o Espírito Santo a unção de Deus que quebra pardos que despedaça julgos é o sobre em cima do meu natural e aqui em Isaías Isaías já estava profetizando isso olha os meus pensamentos são mais altos os meus caminhos eles são mais elevados como é que eu conseguiria entender isso? aí o apóstolo Paulo lá em Coríntios vai dizer nem olhos viram citando o Velho Testamento nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado pra aqueles que o amam os pensamentos são de cima os caminhos são mais elevados mas Deus nos revelou verso 10 aqui de Isaías porque assim como descem a chuva aleluia Deus enviou o seu Espírito Deus enviou a sua palavra aleluia chuva também é símbolo de doutrina chuva é símbolo de ensino que cai constantemente que rega a semente por isso gente que é tão importante você receber a semente como você está recebendo agora guardar ela no teu coração e regar ela com a revelação da palavra sabe como é que a revelação vem no nosso coração vem através do Espírito Santo a iluminação das tuas palavras esclarece Salmo 119, 130 não é somente a palavra como a gente sempre fala na igreja a Bíblia aberta não, é a iluminação quem é que ilumina o nosso coração? o Espírito Santo ilumina o nosso coração então gente essa chuva que vem caindo na nossa vida é a ação do Espírito Santo revelando a sua palavra revelando o pensamento de Deus revelando a maneira de Deus é o reino de Deus o que é o reino de Deus? o reino de Deus é o governo é a maneira de pensar e de agir do rei o reino de Deus ele não é nada mais nada menos do que a maneira de pensar e a maneira de agir do próprio rei o reino é a personificação do rei o reino é o que o rei é por isso que o império é das trevas porque o rei das trevas o satanás ele é de trevas agora o nosso rei é um rei de luz é um rei de verdade é um rei de iluminação ele nos transportou do império das trevas nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor e aqui então Isaías 55 está dizendo porque assim como descem a chuva e a neve dos céus ele fala dessa dessa pureza e para lá não tornam aleluia sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão é o que come assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei sabe o que isso me lembra aqui em Gênesis capítulo 22 que Isaac aqui era o símbolo dessa própria prosperidade ele tinha crescido a promessa tinha crescido a promessa tinha brotado sabe a promessa estava andando a promessa estava progredindo e Deus pega a promessa e testa o coração de Abraão para poder saber se a promessa era maior do que aquele do que o amor pelo por quem tinha prometido por que eu estou falando isso porque aqui diz o seguinte teu único filho Isaac a quem amas Deus não estava falando para para Isaac para Abraão que era errado amar a Isaac mas ele estava falando deixa eu ver se o amor que você tem por mim é maior do que o amor que você tem por Isaac lembre-se Abraão que foi eu que dei Isaac para você lembre-se que foi eu que dei a promessa para você então nós estamos falando desses pilares da adoração quem adora Abraão quem é adorado Deus está sendo adorado nessa 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 plataforma onde Abraão o servo eis-me aqui lembra que eu falei eis-me aqui Abraão servo se tem o servo tem o senhor senhor eis-me aqui então o senhor é quem está sendo adorado Deus quem é que está sendo oferecido Isaac e como ele tem sido trazido como ele tem sido oferecido e aqui é algo muito interessante que é onde eu estava meditando né vai-te a terra de Moriá oferece-o ali em holocausto essa palavra oferecer é uma palavra maravilhosa é a palavra Allah e a palavra oferecer aqui Allah significa aquilo que acende aquilo que sobe e é isso que está acontecendo na nossa adoração quando nós colocamos aquilo que Deus nos deu que foi nos dado pelo sobrenatural e nós colocamos diante de um altar e nós colocamos num lugar próprio de adoração um lugar que é um marco de adoração e eu quero que você entenda que no novo testamento o novo testamento chama o nosso coração de altar sabe eu quero esclarecer isso pra você o altar não é o púlpito da igreja o altar é o nosso coração onde é que flui porque as vezes parece que a adoração só flui do púlpito da igreja e por muito tempo a gente acaba colocando uma uma visão do púlpito da igreja como se fosse não ali estão os verdadeiros adoradores aí o time de música é o time de verdadeiros adoradores nossa pastor pra eu chegar lá não a bíblia diz que o nosso coração é o nosso andar o nosso altar o apóstolo Pedro fala sobre isso então eu quero dizer pra você que eu e você somos verdadeiros adoradores e podemos andar pela fé todos os dias é claro que até na nossa igreja nós temos o cuidado de não abrir o púlpito de não abrir aquela plataforma pra qualquer pessoa porque a plataforma ali fala de influência quem está ali naquela plataforma tem a capacidade de influenciar outras pessoas então nós temos o cuidado de permitir com que pessoas cheguem ali falem o que precisam falar porque nós vemos ali como um lugar de influência mas eu quero dizer pra você que eu e você temos uma plataforma de adoração que é o nosso coração e nós precisamos depositar coisas espirituais no nosso coração que vão subir que vão acender sabe eu estava me lembrando aqui por exemplo a gente tem um módulo na nossa escola de adoração e eu recomendo que você faça essa escola de adoração que é uma escola de princípios de adoração nós já colocamos o primeiro módulo né na Atos depois você entra lá atos1.com.br você vê lá os cursos que nós temos online e um deles é a escola de adoração nós temos os princípios fundamentais nós falamos sobre vários princípios uma coisa que nós esclarecemos por exemplo é que adoração tem muito pouco a ver com música das sete palavras para louvor por exemplo uma fala de tocar instrumentos a outra fala de cantar de maneira apaixonada e as outras cinco fala de um estilo de vida então adoração é muito mais um estilo de vida do que um estilo de música então isso é importante a gente falar a gente fala isso a gente tem um segundo módulo que a gente fala sobre a vitória da gratidão um módulo maravilhoso e isso é uma das coisas que a gente fala que eu vou citar aqui quando você lembra quando Jesus estava pregando e aí tinha se estendido o povo estava com fome uma multidão e Jesus vira para os seus discípulos e fala gente vamos lá vocês tem que sair vamos lá vamos arrumar comida para esse povo eles saem contra o menino para resumir a história o menino volta e entrega o que ele tinha cinco pãezinhos dois peixinhos como diz o pastor pastor Hélio o Mcfish da época fez lá o Mcfish mas o que ele tinha ele tinha algo natural só que Jesus pega esse natural e coloca sobre o altar da adoração e acende ele eleva o natural com um negócio chamado ações de graças ele usa a palavra ali euharistia e euharistia o cerno da euharistia ali é a graça ações de graças ele agradece a Deus então ele pega o natural e enche o natural de sobrenatural qual é o resultado quando o nosso natural aquilo que nós temos nós colocamos sobre o altar da adoração um lugar de adoração e nós enchemos aquele lugar de adoração com sobrenatural eu vou dizer qual é o resultado milagre em cima de milagre e é isso que acontece na nossa vida de adoração gente quando nós oferecemos lembra que nós estamos falando sobre os quatro pilares quem é adorado quem adora o que nós trazemos e como nós trazemos e essa palavra oferecer aqui é como nós temos trazido isso sabe eu sempre eu sempre uso essa frase você que já fez a escola de adoração já sabe que Deus só se manifesta onde ele é honrado a honra é a maneira pelo qual nós trazemos o nosso natural para colocar sobre o altar o que que é o altar o altar é o marco de um encontro isso é muito legal o altar ele era levantado e você consegue ver isso várias vezes na bíblia alguém tem um encontro com Deus depois de ter um encontro preste atenção depois de ter um encontro com a pessoa de Deus ele volta e constrói um altar ele constrói um lugar onde outras pessoas pudessem passar por ali e dizer aqui alguém teve um encontro com Deus então qual é o cerne do altar o cerne do altar é o nosso encontro com Deus e pasmem essa palavra Allah que significa aquilo que acende também significa encontro então aquilo que você está colocando ali em cima do altar preste atenção tem que ser fruto de um encontro que você tem com Deus sabe de algo que marcou a sua vida você está se abrindo ali você ouviu uma palavra que gerou fé no teu coração sabe gerou uma expectativa no teu coração essa palavra é uma palavra de Deus toda palavra é inspirada por Deus a palavra inspirada ali ela tem a ação do próprio Deus sobre a nossa vida então você está ouvindo essa palavra sabe alguém chega para você e te dá uma palavra de esperança algo que venha com a ação do Espírito Santo Deus iniciando o próprio processo de adoração para que com aquela semente você já possa reconhecer o encontro com Deus e quando você tem esse encontro com Deus uau tudo que você faz é levantar um altar colocar o seu natural se render coloque o seu natural sobre o altar aleluia coloque o seu natural as coisas naturais da sua vida coloque sobre o altar e regue o altar com o sobrenatural regue o altar com a a palavra de Deus regue o altar com fé regue o altar com esperança e você vai começar a ver que aquilo que começou com o encontro preste atenção aleluia vai apontar para um outro encontro o encontro onde Deus se manifesta quando Deus começou se manifestando te instigando para você se oferecer para você oferecer o seu natural agora ele vem receber a sua adoração e quando ele recebe a sua adoração ele ainda te dá mais milagre não é interessante que quando Moisés recebe a sua chamada ele passava por aquele lugar e ele prestava atenção ele estava passando passava para cá passava para lá e era um dia era outro dia não sei quanto tempo ele passou até que Deus chama a atenção de Moisés Deus chama a atenção de Moisés e Moisés percebe aquela sarça que estava ardendo que estava queimando mas não estava se extinguindo mas não estava deixando de existir isso atrai Moisés você está entendendo que muitas vezes no processo de Deus Deus ele começa a se manifestar para nos atrair quando ele atrai veja bem tudo tem um processo de resposta adoração é a maneira como nós respondemos a Deus nós aprendemos isso na nossa escola de adoração então como é que eu tenho respondido a Deus Deus se manifesta naquela sarça Moisés poderia ter olhado para aquilo ficado com medo e fugido mas não ele decide responder ele dá aquela primeira resposta e qual é a primeira resposta que ele dá ele se achega quando ele se achega ele ouve a voz Moisés tira tua sandália porque o lugar onde você está é santo e o lugar é santo porque Deus está naquele lugar e Deus é santo Moisés entendia isso por quê porque quando na cultura egípcia se entrava num templo era necessário tirar as sandálias em reverência ao Deus egípcio a contaminação do lado de fora não podia entrar para o lado de dentro quando Deus fala aquilo Moisés entende eu estou diante de um Deus eu estou diante de um ser poderoso eu estou diante de alguém maior do que eu o que Moisés faz e Moisés já tendo ali contato com seu sogro Getro que era sacerdote aleluia de Midian ou seja Getro já tinha colocado uma semente no coração de Moisés Moisés percebe que ele estava diante de Deus e ele tira seus sandálios mais uma resposta Deus vai se manifestando em graus maiores à medida que nós vamos respondendo a revelação que ele vai trazendo para o nosso coração quanto mais ele se manifesta mais eu respondo e como é que eu tenho respondido é o que responde essa palavra Alá 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 então significa aquilo que acende sabe como uma fumaça que sobe aos céus que toca o sobrenatural Alá significa um encontro Alá significa algo de excelência nós estamos falando desse quarto pilar que é como eu como eu trago a minha adoração não é de qualquer maneira não é de maneira medíocre né nós temos vivido numa me perdoe aqui o trocadilho numa pandemia de mediocridade onde a gente apresenta qualquer coisa para Deus de qualquer maneira achando que ele deve aceitar aquilo que eu estou dando para ele como se ele precisasse disso não quem precisa somos nós o processo de eu responder a Deus quando eu respondo a Deus aliás estou preparando uma pregação justamente para falar sobre isso então fica ligado nesse processo de revelação de Deus eu sou transformado Deus se revela eu respondo ele traz revelação quando ele traz revelação não fica só na revelação porque o objetivo da revelação você vai ouvir isso mais para frente mas não desanima o objetivo da revelação não é encher a nossa mente é transformar o nosso coração Deus se manifesta para que eu olhe para ele e fale uau esse Deus habita dentro de mim eu posso me parecer com ele sabe por quê porque Jesus que habita dentro de mim ele me transforma de glória olha só 2 Coríntios capítulo 3 verso 18 contemplando como por um espelho ele começa no verso 17 falando que o espírito no espírito nós temos liberdade por que nós temos liberdade porque o véu já foi tirado agora eu posso contemplar sem problema nenhum eu posso perceber a presença de Deus a gente falando dessa desse encontro com Deus eu estou contemplando ele como eu estou contemplando contemplando como por um espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória aquilo que eu contemplo eu sou transformado conseguiu pegar isso? contemplando como um espelho a glória como é que eu sou transformado? de glória em glória ou seja quanto mais eu contemplo a glória mas eu sou transformado com base na minha resposta contemplei me abri começou um processo de transformação nesse processo de transformação é um processo que não para aí eu continuo me abrindo Deus traz mais revelação eu sou transformado no final das contas quem recebe a glória é ele contemplando a glória somos transformados de glória em glória mas quem recebe essa glória é ele porque a nossa vida é para a glória é para o louvor da glória do seu nome então gente Abraão ele vai oferecer Isaac como é que ele oferece Isaac? ele oferece algo que é excelente ele não pega um dos seus servos ele pega aquilo que ele ama ele pega aquilo que ele valoriza e esse oferecimento é um oferecimento de valorização aleluia a gente não pode dar para Deus aquilo que não enche o nosso coração sabe eu tenho uma eu tenho uma pregação depois se vocês quiserem entra lá no no site do Asas da Fé lá no YouTube e a gente tem uma playlist lá do Light Night que eu falo sobre a busca pela excelência que eu falo justamente sobre esse espírito de mediocridade e o espírito de excelência no reino para eu não entrar aqui não falei que não ia me estender acabei voltando atrás e já estou me estendendo mas está gostoso como disse o pastor Hélio vamos mexer nesse caldo aleluia vamos mexer nesse caldo que o caldo está bom aleluia então Abraão ele vai ele vai entregar o seu filho mas não entrega de qualquer maneira por isso que quando Malaquias vai falar do dízimo e Malaquias não é um livro de dízimo é um livro de honra ele associa o dízimo a honra se eu sou pai se eu sou Deus onde está a minha honra porque eu e você fomos criados para honrar o nome dele eu e você fomos criados para refletir a ele então essa quando a gente fala sobre a adoração quando a gente fala sobre Gênesis aqui ele fala sobre oferecer eu coloquei aqui também porque a palavra Alá aqui também tem um sentido de iluminar algo que ilumina êxodo capítulo 25 por exemplo falando do candelabro eu deixei aberto aqui para poder citar para você diz assim também lhe fará as sete lâmpadas as quais se acenderão não acenderão acenderão né para alumiar de fronte dele a palavra acender aqui iluminar essa mesma palavra é algo que esclarece então toda vez que nós estamos adorando a Deus respondendo a uma revelação de Deus nós estamos sendo transformados gente essa maneira como nós oferecemos uma maneira importantíssima porque essa maneira ela acende algo no nosso coração falar desse encontro com Jesus acende algo no nosso coração sei se você está conseguindo pegar isso mas pastorelli citou na live hoje né falando dos dois discípulos de Emmaus o nosso coração não pegava fogo não ardia enquanto ele falava conosco sabe por que eles estavam diante daquele a quem eles deviam adorar aquele a que eles deviam adorar se mostra como glorioso se mostra como alguém que é cheio de honra e é muito difícil a não ser que você não tenha percepção nenhuma mas é muito difícil você estar diante de uma pessoa que você tem um conceito estimado daquela pessoa e quando ela está ali na sua frente o seu coração não começa a pular o seu coração não começa a querer responder aquela pessoa vídeo por exemplo vamos citar aqui o nosso país é um país de futebol né e os homens aí que que tem alguém que gosta não eu gosto de tal fulano poxa fulano joga bem poxa que legal coisa tal cara se você se vê diante daquela pessoa não estou dizendo que você vai se prostrar aos pés da pessoa que você vai correr que você vai te etar não mas aquilo ali mexe com você eu morei na África do Sul como eu falei e uma das figuras mais proeminentes da África do Sul é o ex-presidente Nelson Mandela gente não adianta um homem humilde sabe onde ele estivesse cara não importa o que você estivesse fazendo você pararia de fazer o que estivesse fazendo se colocaria de pé e aplaudiria nem que estivesse sozinho no meio da rua por causa daquilo que ele fez por causa do estilo de vida que ele decidiu manter agora imagina eu e você diante do rei dos reis sabe e a gente continuamente sendo cheio de uma palavra que aponta pra ele sabe o objetivo da verdade é apontar pra ele o objetivo da verdade não é me encher no meu intelecto ou no meu conhecimento racional é apontar pra ele pra que quando ele se manifeste eu perceba e dê a ele a glória que é devida ao seu nome é o que diz o salmo não a nós senhor não a nós mas ao teu nome ao teu nome da glória o nome de jesus o nome de jesus eu vou dizer dessa maneira ele demanda glória não porque jesus demanda glória como se ele aparecesse agora pra gente e falasse ei e aí vocês não vão me adorar não o nome de jesus demanda glória porque o nome de jesus foi exaltado pelo próprio pai por aquilo que ele fez sabe ele já tinha uma glória no céu abriu mão da sua glória é isso que a gente está fazendo ele abriu mão da sua glória se tornou como o homem e joão capítulo 17 já ali no finalzinho dele completar sua carreira aqui na terra ele diz pai já chegou a hora já percebi chegou a hora do filho ser glorificado o filho não podia se glorificar jesus sabia disso olha o protocolo jesus cumprindo os protocolos ele sabia que ele não podia se glorificar ele vira pro pai e fala pai eu sei que você pode me glorificar por aquilo que ele iria fazer gente por aquilo que ele iria fazer então gente essa questão da gente oferecer como nós estamos oferecendo a nossa vida como nós estamos oferecendo a nossa adoração será que a nossa adoração tem sido uma mera adoração Deus pede Isaac mas não tem Isaac eu vou trazer qualquer coisa sabe quando a gente diz no bazar a gente vai trazer a gente vai trazer lá algo pra abençoar outra pessoa né a gente fala gente não traga qualquer coisa não traga algo que não tenha valor ou que não tenha tido um valor pra você gente e a gente vê tanta coisa chegando no bazar mas assim coisa que não dá nem pra colocar no bazar parece que as pessoas não tem não tem a a a aquele negócio assim de ah não vou jogar fora não sabe aí dá pro bazar e a gente sabe que aquilo ali não serve pra ninguém será que a nossa adoração ela tem a gente tem colocado qualquer coisa diante do altar como se não servisse mais pra ninguém eu vou dispensar isso da minha vida não Deus vira pra Abraão e fala me entrega o teu filho a quem tu mamos oferece-o em holocausto não vai nem entrar no holocausto que seria uma outra coisa vamos parar aqui no holocausto vamos parar aqui no oferecimento me oferece o teu filho a gente falou que o oferecer ali a palavra lá é aquilo que acende fala de um encontro aponta pro encontro fala de algo que é excelente aleluia no final das contas você sabe que Deus supriu a necessidade mais uma vez Abraão que Deus não deixou Isaac ser sacrificado mas Isaac já estava sacrificado no coração de Abraão ao ponto do anjo ter que chamar duas vezes Abraão Abraão chamar atenção Deus vira pra Abraão e fala Abraão agora eu sei e essa expressão agora eu sei minha interpretação é como se Deus estivesse falando Abraão agora eu sei que você sabe que você me ama acima de qualquer outra coisa de que eu sou o verdadeiro objeto o verdadeiro alvo melhor né o verdadeiro alvo da sua vida de adoração e é isso que é importante Abraão teve um encontro com Deus que mudou a vida dele permitiu com que ele respondesse dessa maneira depois ele encontra com Deus um Deus que provê e aí ele levanta o altar e diz ele tem essa revelação você está vendo mais uma vez voltamos pro estágio da revelação ele teve mais uma revelação Jeová Jirê aquele que é o nosso provedor e a gente fica com isso guardado porque Abraão não depositou qualquer coisa ele não deu qualquer coisa assim como Deus não deu qualquer coisa ele nos deu o seu único filho o seu amado filho pra que todo aquele que nele crê e a gente sabe que fé não é uma fórmula fé fala de um relacionamento pra que todo aquele que nele crê que tem um relacionamento de fé não pereça mas tenha vida eterna vida de qualidade vida que começa agora quando nós aceitamos a Jesus como Senhor assim como Abraão falou pra Deus ele eis-me aqui você é o meu Senhor pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna então o meu convite pra você hoje ao meditar nisso é justamente pensar nessa adoração de Abraão a maneira como nós temos respondido a Deus sabe e tudo começa numa numa num posicionamento divino sabe Deus dá o primeiro passo e ele nos chama e isso é que eu acho importante no nosso encontro gente Deus está constantemente chamando a nossa atenção quando nós nos aproximamos quanto mais nós nos aproximamos mais perceptivo nós vamos ficando do chamado divino mais perceptivo nós vamos ficando da voz de Deus né eu falei há um tempo atrás sobre a ovelha e a ovelha é um termo usado pra aquele animal que é mais maduro né então quando Jesus fala as minhas ovelhas ouvem a minha voz ele não tá falando de qualquer tipo de crente ele tá falando de um crente maduro então assim no nosso relacionamento com Deus nós vamos nos aproximando cada vez mais vamos amadurecendo cada vez mais ao ponto de observar cada vez mais a voz dele e a bíblia diz lá Paulo diz em Efésios que quando nós quanto mais nós nos aproximamos menos nós somos levados por qualquer tipo de vento de doutrina porque Jesus tá falando ali de João capítulo 10 do ladrão do falso mestre que vem com todo tipo de doutrina a gente vai linkando a bíblia com a bíblia e ele vem com todo tipo de doutrina pra que a ovelha se desvie e ele tá falando até das ovelhas maduras então isso isso nos diz que nós temos que ter um relacionamento contínuo um encontro contínuo com o nosso pastor e esse encontro ele vem e a gente vai juntando os pontos ali é a nossa vida de adoração é a nossa vida de oferta aquilo que acende sabe a gente vai colocando sobre o altar e vai criando mais espaço pra ele a gente vai tirando os empecilhos a gente vai tirando as coisas que vão chamando a nossa atenção hebreus capítulo 12 né vai dizer de olhar firmemente a palavra firmemente ali tem o sentido de um só objetivo um só ponto de fixação ao ponto de eu não ser chamado ali pelas coisas que estão ao nosso redor então a nossa vida de adoração ela começa no encontro Deus chama nossa atenção nós respondemos nós nessa resposta nós vamos crescendo nós vamos ofertando e quanto mais nós ofertamos nós vamos nos encontrando sabe por quê? e eu vou terminar com isso porque aquele que começou o encontro é aquele que vem pra receber a sua adoração aquele que te instigou aquele que te influenciou pra você ofertar aquele que te capacitou isso aqui também é legal hein porque se Isaac veio de uma palavra divina aleluia Deus não pediu nada que ele mesmo não tivesse dado pra Abraão meu Deus do céu por isso que Isaías vai dizer que ele dá semente ao que semeia Deus deu Isaac pra Abraão Abraão agora tá oferecendo pra Deus Deus veio receber é mais um encontro e é nesse encontro que Abraão tem essa revelação onde o Senhor é aquele que provei a palavra Senhor ali é a palavra Jeová e Jeová é o nome da aliança de Deus é o nome mais usado no Velho Testamento pra fazer referência a Deus a chamá-lo de Senhor e Jeová tem o sentido de que Deus vem Deus é um Deus próximo Deus está então toda vez que você vir for estudar um pouquinho pegar no hebraico e vir a palavra Jeová você está vendo um Deus que faz aliança e pra fazer aliança depende de duas partes Deus vem pra você faz uma proposta você aceita essa proposta e ele faz a marca da aliança e a marca da aliança é o sangue aleluia isso é maravilhoso a gente pensar em Jesus aqui em Gênesis capítulo 22 o conceito da entrega de Jesus estava sendo apresentado lá no Velho Testamento que você sabe você que já fez a Atos nós temos uma matéria de Jesus no Antigo Testamento a Bíblia fala de Jesus o Velho Testamento a lei fala de Jesus os salmos falam de Jesus os profetas falam de Jesus então está tudo apontando pra Jesus quando você vai lá pra Apocalipse Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo então esse livro as escrituras são inspiradas pelo Espírito pra nos mostrar Jesus quando elas nos mostram Jesus veja só Deus o próprio Deus o Espírito Santo nos apresenta Jesus nós recebemos Jesus Jesus vem pra transformar nossa vida agora nós estamos adorando Jesus dando as nossas coroas como diz lá Apocalipse aquilo que é valor pras nossas vidas depositando aos pés de Jesus ele vem pra receber aleluia e aí o nosso encontro vai sendo cada vez mais perto mais próximo e é isso que o Evangelho quer trazer pras nossas vidas o Evangelho ele nos fala de uma quebra de barreira o sangue de Jesus veio pra quebrar barreiras pra que nós pudéssemos como diz lá o escritor de Hebreus aproximemo-nos acheguemo-nos confiadamente diante do trono da graça e é isso que eu quero trazer pra você a nossa vida de adoração é uma vida de encontro falar de adoração João todo mundo que está que está aí participando é falar de encontro é falar do nosso da percepção do nosso encontro com Jesus através do Espírito Santo aleluia nós que adoramos no Espírito como diz Paulo nós que adoramos no Espírito ou como diz em outra versão pelo Espírito a Bíblia diz em João capítulo 4 que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem como? de qualquer maneira olha a oferta aleluia eu prometo eu vou terminar com isso olha a oferta importa que os seus adoradores o adorem respondam ofertem em Espírito e em verdade não pode ser de qualquer maneira eu comecei falando pra você que não adianta botar carne sobre o altar porque o que agrada a Deus são ofertas espirituais por isso que Davi quando faz levanta o tabernáculo de Davi o que ele faz? ele faz o sacrifício uma vez o sacrifício de bois de sangue ele faz uma vez a partir dali começou ofertas espirituais todos os dias Davi como era voltado pra música poesia o que que ele faz? ele levanta músicos não são músicos qualquer não o que o cerne do tabernáculo de Davi não era a música a música era o veículo porque a música nos ajuda a memorizar a música a música nos ajuda a nos expressar o cerne de tudo ali era que cada músico cada instrumentista cada cantor era treinado na arte profética e pra que nós possamos declarar profeticamente eu preciso de um encontro eu preciso perceber eu preciso perceber a presença eu preciso perceber aquilo que vai ser declarado aquilo que ele está dizendo assim como Jesus falou ei eu só tô falando que eu ouço meu pai falar nos céus declarações proféticas então eu e você precisamos colocar coisas espirituais no altar espírito e verdade pra que seja aceito por Deus e isso possa a gente tá falando do natural sendo revestido do sobrenatural espero que essa palavra tenha abençoado você tenha abençoado a sua vida me abençoou agora tanta coisa que o Espírito Santo vai trazendo vai trazendo a tona o Espírito Santo tá aí pra fazer isso gente pra nos ajudar né espero com que você tenha um sábado abençoado né amanhã a gente tem culto na academia pastorela continua falando sobre entendendo o propósito de Deus pra nossa vida né e pra entender esse propósito nós precisamos estar ligados nas coisas de Deus e nós estamos sendo treinados gente eu e você estamos sendo treinados a perceber mais as coisas espirituais do que as coisas naturais eu e você precisamos nos envolver mais com as coisas sobrenaturais pra isso nós precisamos nos lançar mais eu me lembro de uma frase que o pastor Maurício Teixeira falou num dos cursos da noite ele falou se você quer mais então entregue-se mais ofereça mais porque ele vai transformar o teu natural e vai capacitar o teu natural em sobrenatural e você vai ver milagre em cima de milagre bom Deus te abençoe não